Como estão? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista especialista cirurgião das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero falar sobre dúvidas, sobre a surpreendente água de manhã em jejum. A surpreendente água de manhã em jejum. Antes de começar este vídeo, eu gostaria de começar fazendo um pedido. Se você puder fazer agora para não esquecer, vamos tentar bater um recorde de likes neste vídeo. Clicam de descurtir, é muito importante para o canal. Com isso aí o algoritmo do YouTube entende que este vídeo é importante e relevante e encaminha para mais pessoas. E obviamente, se você não é inscrito no nosso canal, não faz parte do nosso time, do planeta intestino, se inscreva, é gratuito. Clica em desinscrever-se, você vai receber avisos e notificações que nós estamos com vídeos novos. E quem não faz parte do meu Instagram, lá eu publico coisas diferentes do que o YouTube, e aqui no YouTube eu publico coisas diferentes do Instagram, é dr.fernandulemos. dr.fernandulemos. Também te espero lá no Instagram. É um prazer ter vocês conosco. Eu estou aqui acabando já o nono procedimento aqui no bloco cirúrgico do dia, e eu gostaria de falar sobre a água de manhã em jejum, porém tem um detalhe. Eu não vou repetir aquele vídeo, o famoso vídeo que ganhou o mundo, que alcançou os cinco continentes, que quem não viu tem que assistir, que é o vídeo que eu publiquei com o título Beber Água em Jejum, Opinião do Especialista. Se você não viu, assista. Esse vídeo do Beber Água em Jejum, Opinião do Especialista, é um vídeo que eu recebi, pessoal, mas olha, eu vou aumentar para menos um pouquinho. Foram milhares de notificações ao redor do mundo, de todos os países que vocês podem imaginar, dizendo, pessoas, doutor, a minha vida mudou depois daquele vídeo. A vida do meu filho mudou, a vida de toda a minha família que eu passei mudou. É inacreditável o que aquele vídeo fez na minha vida. Isso é uma coisa que não tem preço, pessoal. É um compartilhamento de informação, e a vida é uma troca, nós temos que passar o que nós temos de bom, de conhecimento para os outros. É assim que é a vida. Nós não podemos nunca guardar as coisas conosco. Então, quem não viu, assista, tá? Porque eu não vou repetir coisas que eu falei naquele vídeo. Hoje eu estou aqui para responder muitas dúvidas que as pessoas têm me perguntado sobre a água de manhã em jejum. Como também tem um outro vídeo que eu falo assim, o que aconteceu quando eu não tomei a água de manhã em jejum. Que esse é um hábito que eu tenho há muitos e muitos anos, mas eventualmente me limpo para uma cirurgia de urgência, eu tenho que sair na correria, eu não consigo ter aquele hábito perfeito. Então, aí, eu tive vários sintomas, eu tive algumas perdas no sentido de cognição, de inteligência, de memória, de humor. Então, assista também esse vídeo aí. Mas vamos lá, pessoal. Sobre a água de manhã em jejum, uma pinceladinha das dúvidas principais que eu vou deixar com vocês aqui. Primeira dúvida, tem que realmente ser os 600 a 640 ml de manhã em jejum? Não pode ser 400 ml. Não pode ser um copinho. Como muitas pessoas vão dizer, ah, doutor, eu tomo um copinho de água quando eu levanto, que maravilha. Não. Infelizmente, não adianta. Todos os estudos hídricos com comprovação científica, principalmente na comunidade médica europeia e japonesa, que estudam muito os benefícios da água de manhã em jejum, tem que ser com 600 a 640 ml de água de manhã em jejum. Ponto. Não tem, pessoal, como eu negociar essa informação para vocês, porque eu estaria falando, talvez, o que muitos querem ouvir, mas não é a verdade, tá? Outro detalhe. Esses benefícios que eu citei lá no outro vídeo, em relação à melhora do funcionamento do intestino, prepara o corpo para lutar contra infecções ao longo do dia, porque tem renovação das células musculares, células sanguíneas, melhora a parte da memória, da cognição, ajuda ao estômago esvaziar o suco gástrico, que tem muito ácido clorídrico e pepsina da noite que nós produzimos, diminui os edema das pernas, diminui o inchaço, que nem eu expliquei sobre aqueles exercícios de fisioterapia que fazem drenagem linfática, com uma água você consegue fazer isso aí, sem contar uma série de outros benefícios, fazendo apenas umas pinceladinhas aqui para tirar as dúvidas de ficar. Outra grande pergunta que me fazem, eu posso tomar água e comer logo após? Isso eu explico muito no outro vídeo, não pode. O protocolo é assim, 600 ml de água de manhã em jejum, e tem que aguardar 30 minutos para poder se alimentar. Outra pergunta que me fazem, e se por acaso eu passar de 30 minutos, só comer depois de uma hora, duas horas, aí não tem problema nenhum. A única coisa que não pode ser antes de 30 minutos. Outro detalhe, pode ser água gelada, ou pode ser água morna, Qual a temperatura correta para tomar esses 600 ml de água de manhã em jejum? Pessoal, todos os estudos foram com água em temperatura ambiente. Essa pergunta, não tem um dia que não me faça a pergunta. Tem que ser com água em temperatura ambiente, e a água não pode ter gás. Essa água da primeira hora da manhã tem que ser uma água sem gás, em temperatura ambiente. Outra dica, antes de nós respondermos algumas outras dúvidas, Ah, mas eu não consigo tomar. Eu só consigo tomar 200 ml ou um copinho. Eu já dei a dica nos outros vídeos, mas eu vou lembrar. Comece com 200 ml. Tudo bem. Use umas duas, no máximo três semanas, esses 200 ml. Depois aumente para mais 200 ml. E tome mais duas a três semanas, mais 200 ml. Para depois chegar nos 600 ml. E eu digo para você, depois que você começar a tomar, você nunca mais vai querer parar de tomar a água de manhã em jejum. Outra coisa, tem que ser, pergunta que fazem muito, eu tenho que tomar água corrida? Pegar 600 ml ou uma garrafinha de 600 ml, e tomar, como diz o aditado popular, guti-guti? Tomar tudo numa pegada só? Não, não precisa isso. Isso aí, em hipótese alguma, é necessário. Você pode tomar 600 ml, de forma lenta, e ordenada. Porém, quanto mais você demorar para tomar, mais você vai ter que esperar os 30 minutos para poder tomar o teu café da manhã. É esse mais o probleminha aí. Tá? Outro detalhe, a água não pode ter umas gotinhas de limão, não pode, em hipótese alguma, água com limão, água com alho, tá? Água com limão de manhã em jejum, você sabe que eu condeno, tem um vídeo que eu falo, evite tomar a água com limão de manhã em jejum, assista lá, quem não assistiu, os estudos é com a água por H2O. Nenhum tipo de componente, nenhum tipo de aroma, que possa mudar essa fórmula da água, do H2O. Outra pergunta muito recorrente, pode tomar remédio, junto com essa água de manhã em jejum? Vai perder o jejum? Por exemplo, pessoas que tomam remédio para tireoide, que tem que ser de manhã em jejum, pessoas que tomam algum protetor gástrico, que tem que ser de manhã em jejum, pessoas que tomam, às vezes, algum diurético, que tem que ser de manhã em jejum. Não tem problema, nem um. Pode tomar 600ml de água de manhã, junto com os remédios, que não irá perder o jejum. Água não tira jejum, em relação, remédios não tiram o jejum, em relação ao consumo de água. Pessoal, apenas por um relato prático. Eu tomo 1500ml, 1,5 litro de água de manhã em jejum, não tomo tudo numa pegada, tomo primeiro 600ml, e depois eu completo na próxima hora. Brincando, eu não tomava água, há uns 15 anos atrás, nessa quantidade aí. só para dizer para vocês, não precisem vocês fazerem o que eu faço. Tomando 600ml está ótimo, eu só estou contando um relato particular. Ok? E eu, mais uma vez, eu te peço, por favor, esse vídeo tem que ser compartilhado. faça um bem, um benefício para algum amigo, algum familiar, compartilhe no grupo de WhatsApp, diz aí, a gente tem compartilhado a família aí. Tem pessoas, uma coisa barata, gratuita, que as pessoas não têm noção o que muda uma vida com esses 600ml de água de manhã em jejum, até mesmo dor de cabeça, quem só fica com cefaleia, enxaqueca, em disposição, uma série de coisas, é, com comprovação científica. Pessoal, eu esqueci de dizer também que na descrição do vídeo, aqui embaixo, do texto, aqui, tem um grupo do Telegram, é gratuito. Doutor Fernando Lemos, que eu falo coisas sobre meus pacientes, sobre cirurgias, se você quiser fazer parte, é gratuito, tá? Não esqueça, quem não curtiu o vídeo, curta, e quem não se inscreveu, tem muitas pessoas que gostam dos nossos vídeos, mas acabam não se inscrevendo. Se inscreva! Faça parte do nosso time, da nossa família aí, que é um prazer ter você conosco. Compartilhe esse vídeo agora. Um abraço a todos, e até o próximo vídeo.